De mãos dadas, rumo a um novo mundo, o das artes. Esta é apenas a aula inaugural da segunda fase do projeto Música, Força e Ação. É dentro desta sala que muitos adolescentes terão a oportunidade de construir muito mais do que habilidades, mas também realizar sonhos. É um projeto que visa levar a arte e a cultura para crianças, jovens e adolescentes das mais diversas comunidades de Teresina. Nós já estamos no segundo ano do nosso projeto. O primeiro ano atendeu mais essa parte musical, que foi o ensino de música, nas escolas da rede estadual de ensino. E nessa segunda fase a gente visa levar também uma nova modalidade que é a dança e o teatro. Bom, com o teatro a vida é bem melhor. Assim é como pensa a arte educadora de teatro e dança Tércia Maria, que se sente muito grata por participar do projeto. E para ela é assim que é possível mudar o mundo, proporcionando cultura aos jovens. O que nós pretendemos é fazer com que os alunos entendam o valor que a arte tem para uma vida. E nesse desenvolvimento com esses alunos e alunas, a gente vai trabalhar a parte corporal, a parte de interpretação, para eles saberem o quanto é importante se interpretar um personagem que não seja você. E trabalhamos a parte dos meus alunos, eu gosto de trabalhar muito com a parte do ser humano, né? Porque isso é muito importante, a gente se trabalhar como ser humano para entender sobre o respeito, para a gente entender sobre o meio ambiente. Porque o teatro, a arte do teatro, ela é muito ampla. Roberto participou da primeira fase do Música, Força e Ação e espera repetir a dose extra do excelente espetáculo. O projeto Força e Ação na sua primeira fase foi estupendo, nós trabalhamos no Porto Alegre e teve um resultado maravilhoso. E agora na segunda fase, tenho absoluta certeza que vai ser muito bom, porque qual o principal objetivo do projeto Força e Ação? É fazer a interação entre arte, escola, comunidade. Então, através disso, chegamos próximos da juventude. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim Que voz linda, hein? Mas para Etiane, isso é apenas o início, rumo à carreira de cantora. E ter entrado no projeto é um passo importante para realizar o seu sonho. Eu escolhi o projeto porque eu quero ter confiança em mim mesma, poder me desenvolver, poder mostrar para os meus amigos que eu sou capaz de alcançar todas as minhas possibilidades, todas as minhas expectativas, os meus sonhos.